Finalmente, com algumas notícias de atraso, estamos aí, de um lado Sampaio, do outro lado Zevice, 5, 4, 3, 2, 1, ele pegou leve, não é possível que o Apoco não estava vendo esse, não é possível, com a Apoco está surdo, o Sampaio, 1, 20, 1, 19, 18, 17, estamos juntos, estamos juntos, cara, estamos de CT, Zevice já pega a primeira aqui, o PKL pega a segunda aqui, o Ditya devolve, começamos bem, já tem Dual Beretta, Biguzado, Biguzado, que beleza de P2000, cara, a gente sempre fala, né, velho, quem é o azarão tem que começar dando o primeiro soco, e a Fem vem dando esse primeiro soco, aí Zevice, pô, agora não deixar nem sonhar em plantar, hein, beleza, beleza, olha aí, é 1x0, 1x0, gosta muito de forçar, é muito de apertar W, né, o Ence que era o Púria mais Púria que o Púria, né, exatamente, velho, o Ence me lembra muito também o G3X da sua época, viu, Tigrão, que forçava todos os rounds, às vezes ganhava ou perdia só forçando, é, a diferença é que esse G3X era campeão, né, agora, é, opa, que beleza, o Zevice conseguiu pegar a C4 ali, eles ficaram com o Bomb B, mas eles não conseguiram levar a C4, ó, pegaram agora só a C4, Zevice atrasou eles, é 3x2, o round tava bom, tá bom ainda pro time da Ence que plantou a C4, tem Molotov, tem aí a vida, né, tem colete aí, capacete, os dois jogadores, tá bem difícil esse round aqui pra gente, a não ser que o PKL pegasse isso aqui e pegou, ó. Beleza, acabou a bala do C4, salve, IRL, tamo junto aí. É, mas já não tem mais Smoke, né, e é uma das, vamos ver, vamos ver, é uma, vou torcer pra acontecer aí eu falo, uma das grandes críticas que acontecia com a Ence, velho. É, mas tá, não vai, calma, PK, PK. Tá legal, tá legal esse round. Tá legal, tá legal, meio de com 6 de HP, Sampairo com metade, aí 38, a gente tem aí o PK, ele segurou e foi a ponto, né, legal, Zevice, que legal. Opa, alguém tem que achar, principalmente o Zev, né, o Zev tem que vir aí na frente, o Escovice, o Pedro Matheus, ganhamos, ganhamos, até é isso aí mesmo, isso aí é o Brasil, porra. O, o, que legal. Eu acho que esse... Quer ganhar 5 dólares de graça? Então entre agora no Skinsmonkey, blogue com seu estilo utilizando o link da descrição, e clique em receber gratuitamente 5 dólares e pronto. Se você tiver Skins que não curte mais no seu inventário, o site é perfeito para você trocar suas Skins, que já enjoou, em Skins novos do seu gosto. Você vai ganhar até 40% de bônus utilizando o cupom ARTS para suas Trades e dar uma moral pro canal, né. Agora não perde tempo para formar suas Skins novos para fazer aqueles highlights insanos. E lembrando, todas as Trades de Fevereiro vão ocorrer ao sorteio exclusivo. Para participar, é só enviar um print da sua Trade no meu Instagram. Vamos juntos, guys, e vamos para o vídeo de hoje. O cara não consegue ter a WP, não consegue ter um kit de granada. Ele tava cego, ele tava cego, ele não viu o Tigrão. Eu acho que ele ficou cego com a... Mas tá bom demais. Ele ficou surdo, né, quer dizer. Ele ficou surdo com a Flash. Opa, legal. Olha, olha, ele está iniciado. Ah, é, ele tá ótimo, PK. O, 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 o problema, Pocão, é que, tipo assim, a Ence, ela tem mais mira, mira bruta que muito time. Mas, quando... Olha aí, essa câmera aí, ó. É... Nossa. É isso. Mas, quando pega um time que, pô, que tem vários também, que tem mais mira do que a própria Ence, eles se complicam, né. Um de HP, o Valdeco. Mas, olha como o Bigu tá bem posicionado aqui. Hum... Hum... Não vazou o cano. Não. Ai. Molotovou atrasado. Ele deu preferência pra tentar ali acertar. E aí, o Ditya, que tá com mais vida, ele vai duelar aí com o Biguzeira, a qualquer momento. Ó. O duelo vem, o duelo é bom pro Bigu. Acha ele, acha ele, acha ele, Bigu. Com 9 de HP, só precisa achar ele que o Zevice se vira depois. Aí. Já achou, já achou. Joga uma flecha nele. O Zevice, ele é ligeiro, ele é ligeiro. Ó lá. Ele é ligeiro. Ele é ligeiro, Apocão. Ele é ligeiro. Não tem kit. Não tem kit. Por que que ele não tem kit? 1.150 sem kit. Cara, tem uma máxima do CS moderno, que é, porra, você não precisa de kit, porque alguém vai ter kit, você vai passar em cima de quem morreu. Eu, esse ano, são profissionais que vocês estão fazendo. São 100% profissionais, sabe o que vocês vão fazer. Aqui sentiu, acabou. Acabou. Acabou não, calma lá, galera. Calma, calma. Voltamos. 3x3. Voltamos. Calma, 3x2. Tem que guardar essa, acho. Ué, já tá 3x3? É, se perder esse round, né? Caralho, a boca já tirou mais longe que nós. Já tá 3x3 lá no bocão. Mais longe que vocês, não. O cara falou aqui, acabou. Eu só falei, calma, tá 3x3. Ah. Oh. Jesus. Ai, ai, ai. E mais uma vez, deu bom pra eles, né? Mais uma vez, deu bom pra eles. Beleza, hard. Beleza, hard. Ai. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Já tem aí Bigu, já chegou o Zeb também. O Zeb tá meio que beitando aqui. Ah, mas não encaixa a câmera direito do outro lado ali. Vai dar câmera daí. O Bigu, ele tá avançado. Ele já foi recuando ali. O Bigu vai pegar o pezinho. Olha lá, vai pedir o pezinho aí. Não tá... Opa, barulhão. Calma, calma. Calma, tá dando aquele fake ali, que tá pegando no pezinho. Enquanto, ó, enquanto ele vai dar bala mesmo. Cancela, porra. Cancela, cancela. Beleza, Bigu. É 3x2. E aí, o Sam... Mano, o Sam Piles, ele não tinha matado nada. Aí botaram a peça na mão do homem. Tá aí. É 4x3. Ele é o cara que teve a pachorra de jogar o Major de AWP, o Ormigod, Deus do Minhoca, velho. Tá aí, velho. Só de polonês indo muito bem. É, isso aí mesmo. Salve o Daniel. Então, cara, seria... Vai comparar um Virtus Pro de 17, 18, velho. Não é, mano. Golden 5 no 1.6, né? Qual é essa parada? Vamos descobrir, gente. Bom, mas se for um estilo bem polonês, né? Se a gente colocar aí da galera que também dá um rolê de bala aí, né? Olha lá, né? Com certeza, Daniel. Eu não assisti, eu li. Eu li todas as aspas. Eu gosto muito quanto tem esse rolê do vídeo e das aspas. Que é isso que não tá muito pro vídeo, tem as aspas. Mas eu sou o cara mais da leitura. Ô, guarda. Podia guardar, né? O Snap e o Sampaio, podia só guardar, né? Ai. Ai, ai, ai. Que de gozo isso aqui, viu? O único que tinha a vida. Pegou o que tá com o Seyro. Beleza, Bigu. Agora é a... Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Olha aí, o Bigu trocando uma ideia. Só sei ler as figuras, né? Nossa, essa cena é maravilhosa. A beleza do Fernando, que inchado mesmo, viu, Gal? Isso, a Blast aí. Que inchadola, velho. Pô, sete da manhã. Chego aqui animadão pra acompanhar o BR. Tem que escutar você flertando com o Seyro Top 1 do ano, velho. É brincadeira. Ele não tá longe. Ele tá maluco. E o HLTV.org também tá maluco. E botou Seyro e Exile. Os dois no Top 5. E eles ganharam uma em M Dallas o ano inteiro. É brincadeira, velho. Pra colocar o Nico. E o Nico não conseguiu nem ir pro Major. É, isso é, mano. O Nicola ganhou, pelo menos, um campeonato, na minha visão, de maior expressão do que o M M Dallas. Blast, World Finals, maior que o M Dallas. Mas fã dos responsáveis, dos maiores set da história do Seyro Top 2 no ir pro Major. Sim. Então... A mão que bate, a mão que faz o carinho, né? É, é, duro. 3x4, 50 segundos. Tá na mão do Hardzão, velho. O time da PEN tá dependendo aí de algumas jogadas individuais. Ó, já vai fazer a smoke ali de proteção, mas ele toma em HE. Fez a Molotov, tá segurando. Quem passou é só o Licha. Ele... Olha, beleza, ó. Tá... Ai, velho. Opa, opa. Opa. Beleza. Legal, tipo, aí. Um x1, um x1. Pkl com vida. O Maiden não tá com tanta vida. E é que eu não tinha dinheiro, viu? O Pkl gosta disso aí. Ah, mano. Como pode? O cara fez o fake plant e saiu e ainda deu... Eu lembro que o PEN... Eu lembro daquele Mi BR contra a PEN e tal. O PEN joga bem esse TR. Nossa. BRs em geral, eu lembro do PEN jogar bem, mano. O TR da Nuke, o PEN joga bem também. Tá certo, rato? Apesar que se você não se for ruim, isso não vai falar que é ruim. A gente vai passar aí direitinho o formato, mas a gente tá no play-in da EM Katowice, né? Que é a EM Katowice. A gente tem... Hoje é dia primeiro, né? Vai do dia primeiro até o dia três, né? São três dias de campeonato. E é meio que um esquema que você não pode perder duas partidas, correto? É isso, exatamente isso, Gal. Perdeu duas, tá fora. Ganhou duas, tá classificado. Então, é isso aí. E também, boa você ter lembrado pra informar pra galera aí mais nerdola. Tipo eu, que é a primeira vez, né? Que a SL tá fazendo esse play-in em três dias ao invés de dois dias, né? Sim. Tentando evitar que um time aí acabe perdendo dois jogos no mesmo dia. Por exemplo, ser eliminado no primeiro dia do evento. E aí, também acontecia aquele mundo que tinha time que só jogava uma vez no dia e outro que tinha que acordar cedo e depois jogar outra, né? Exato, exatamente. Isso daí era bem cheio. Eu não tô com pressa nenhuma, não. Por mim, pode durar o tempo que for aí, velho, né? Eu prefiro ser em três do que é em dois. Eu também. Eu também. E agora ele já tá quase com um dos top drag da partida. Vai. Fazer dano, velho. Fazer dano, velho. Hum, não dá pra jogar a toalha, mas... Eita. Cara, nós temos que fazer cinquinho aqui, velho. Cinquinho? Cinquinho? Cinquinho, pistol? Cinquinho, é. E assim, esse round aqui, cara, a MC vai caçar esses caras com certeza, velho. Quem sabe aí eles dão vacilo, alguma coisa. Calma, ô. Pô, Vitão, já já tem MBR e Nip. Vai dar nóis, pô. Então, sete horas de... Vamos ver a Pain como que ela vai jogar de TR, né? Vai que a Pain joga muito de TR e talvez faça falta, mas... É, pós, né? O 3x0 ali. Ah, esse dominou o jogo totalmente, né, velho? Mérito ali. Talvez eu consiga colocar o PKL, que pegou bastante coisa aqui na rampa. Porque, de resto, a MC tá controlando muito o mapa, velho. Ah, eu concordo com você, Gal, mas, tipo assim... A única ressalva é que eu acho que, tipo, na sua lógica, a zebra não acontece, tá ligado? E aí eu acho que, tipo assim... Eu acho que não tá aberto pra argumentar se o Pain é melhor que o Ence. Vira mais um rolê que, tipo assim, no mundo que o Pain pode ganhar do Ence, naquela lógica, tipo assim... Pô, não precisa ser melhor, mas tem que ser melhor só por esse mapa. Tá ligado? Eu acho que aí vale a pena a reflexão sobre esse kit, tipo assim... Você já é a zebra e você não tá ajudando a sua situação como zebra, tá ligado? Então, mas eu entendo isso e eu concordo, tá ligado? Só que aí a gente chega à conclusão também que seria a exceção, tá ligado? A exceção. Sim, sim, sim. É a exceção. A Pain teria que fazer um jogo perfeito ou um time X pra ganhar de um time que é mais forte que ele, pelo menos no ranking. Ele tem que fazer um jogo perfeito. Tipo, quando é a hora de jogar o jogo, tá ligado? Eu vou jogar de Dual Beretta. Eu vou jogar de Dual Beretta. Zevice. Beleza, Zev, o que que é isso? E não botaram na tela dele ainda. Nem ele acreditou no Ultima QA, que ele olhou ali pro... Que o feed deu pra ver. Tá aí. Mano, se eu vou falar... Tem jogo aqui, Spah, viu? Tem que jogar bem de TR, mano. No chat, né? Mas há pouquíssimo tempo atrás, quando eu perguntava... Pô, quem tá aí no chat vai ganhar um Major pro Brasil. Ele... Eu, eu. Nice, PKL. Pô, e a Aen se forçou, né? E a Aen se... Cara, será que a Aen se força de novo o 18º? Não, aí eu vou embora, né? Só falta. Os caras forçaram duas vezes de seteiro, aí não dá também. O problema, eu acho que assim, o problema não é forçar, o problema é forçar e ganhar. Aí nós vamos embora, né? Aí nós vamos embora. O cameraman, olha aí, ó. Gosta desse tipo de cameraman? Eu sou literalmente esse cara. Tá aí. Olha... Ai, que louco, Ditch. Olha aí, esse cara. Que cataria, velho. Que porra, mano. Nossa, olha aqui, calma, Ditch. Meu amigo. Beleza. Calma, 1x2. 1x2 ainda dá. Não dá mais. Que... Meu Deus, que mentira! Ele acertou o HS no cara pulando, velho. Pareceu o frag de Quake, mano. Como... É impressionante, velho. A gente chegou no 20º round. Olha, mano, o VMS estamos juntas. Eu não tinha reparado numa coisa que tem gente no chat que vem só pra reparar, né? Bom dia, Michel. É. Mais um mês apoiando o campeão do Míblia. É. São Paulo. Ah, ele matou dois, velho. Olha. Já veio logo aí duas kills pra ele e três e sete. Não era nem o round passado. Era esse aqui, velho. Tinha que ter ganhado esse, velho. É. Desse perdeu os dois armados. É meio-dia. E se a FURIA ganhar hoje, ela joga hoje também, às 15h30. Hoje pode ter dois jogos da FURIA, do MBR, ou... Nossa, São Paulo. Calma. Caramba, uns tiros limpos, né, velho? É. 3x2, damos aí, primeira partida melhor de um do play-in aí de Catovice. Os palpites, né, as apostas aí ficaram 48% PEN, 52% ENS. O brasileiro é God demais, né? O brasileiro veio confiante, vamos lá. Os ângulos da bala também acreditaram, né, velho? Caramba. Em janeiro, né? Aí em maio já tá 80% NIP. 15% OT e 5% Brasil. PKL. Eu vou te contar a maior... Brincadeira, não vai acontecer isso, não. A maior safadeza que existe, eu vou te contar. Acabando esse round aqui, eu vou te contar a safadeza, velho. PKL individualmente tá ajudando bem esse jogo, velho. Fez uns rounds maneiros de CT também ali. Não tinha uma kills, né? O que mais matou aí. O que mais matou no servidor, na verdade, né? O usuário se juntou no seu canal. Ele só acordou 10 minutinhos pra postar no próximo jogo. Pois é. Porque aqui, né, esse stream daqui a pouquinho. Aqui é match point. Oito match points. Mas daqui a pouquinho tem mais Brasil. MBR perto do MIP. Inclusive, daqui a pouco teremos aí o Liminha, a BP aqui conosco. Ah, não é para ele matar dois aí, não, velho. Aqui foi, né? 4x2. Não é para ele matar dois aí, não. É só ele, PKL, sem AC4, sem muita esperança. Esse, vamos ver aqui, ó. Hum, o que é isso, PK? Valeu. Dezesseis, sete, sete. Estreia brasileira no ano, hein? Tchau.